Wilson Teixeira denuncia Cristina Ferreira ao aviso da da Malveira, que ganha o outro. Wilson Teixeira voltou a comentar a gala do Big Brother da TVI, e toca na ferida, Miruvemba. Tudo aconteceu quando ela mandou uma dia sobre o Miguel Vicente. Até ao lavar dos cestos e Vindima o ouviram bem? Foi só o aviso que foi dado pela trouxa da Malveira. Quando alguém apontou o Miguel como vencedor, ainda há dúvidas do que digo há meses? Ela quer que ganhe o irmão do amigo dela. Escreveu. Ainda referiu, que palhaçada. Eu avisei, sobre o irmão do outro. O irmão do amigo da trouxa da Malveira. Nunca poderia sair HTTPS, 2 pontos, barra barra, Twitter com Mr. Wilson Teixeira. Tactus, barra 1, 6, 0, 4, 6, 3, 4, 5, 9, 6, 5, 0, 2, 5, 5, 2, 5, 7, 6, HTTPS, 2 pontos, barra barra, Twitter com Mr. Wilson Teixeira. Tactus, barra 1, 6, 0, 4, 6, 3, 1, 4, 1, 3, 7, 6, 8, 4, 7, 8, 7, 2, 0. Tactus, barra 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 19, 21, 18, 20, 21, 21.